Ó, vou falar uma coisa, tá? Quem não tá hypado com esse Memphis está maluco. Se você não fica empolgado vendo esse Memphis jogar, você está morto por dentro. Só te falo isso. Só te falo isso. Galera, vamos aqui falar sobre Memphis, Grizzlies e Phoenix Suns, esse jogo que terminou agora há pouco, com mais um atropelo do Memphis, Grizzlies, né? O Grizzlies venceu por 136x106 num jogo, num jogo onde o Jameran brincou de jogar, onde o Jaron Jackson Jr. se consolidou como favorito ao Depoy e onde o Memphis embalou simplesmente a sua décima vitória seguida. Segunda maior sequência de vitórias da história da franquia. É pouco? Tá bom? Tá bom o que mais? Vamos falar sobre este jogo, mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, que ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera! No primeiro período, tivemos um Phoenix Suns iniciando muito bem, trabalhando bem a bola no ataque, encontrando bons arremessos, Deandre Eitan, Darius Saric se movimentando bastante ali na média de distância, tirando um pouquinho o Jaron Jackson Jr. do garrafão, o que fez com que o Phoenix encontrasse bons espaços. Phoenix conseguiu abrir uma boa vantagem nos três minutos iniciais. Só que aí, aos poucos, o Memphis foi colocando o seu ritmo no jogo, foi colocando a sua correria em prática, foi gostando da partida, a torcida foi chegando junto, porque o Memphis é o tipo de time que joga em função da torcida. Se a torcida tá quente, tá aquecida, o Memphis tá quente e tá indo pra dentro. Agora, se a torcida tá meio morninha, o Memphis tá meio morninha. Então, aos poucos, o Memphis foi trazendo a torcida pra junto, a torcida foi gostando do jogo, e quando o Phoenix viu, o Memphis já tava pressionando, já tava em cima, Jamoran, Desmond Bane com excelente ritmo, inclusive Jamoran metendo duas bolas de três seguidas no primeiro período. Quando o Phoenix se deu conta, o Memphis já tava encostado, já tava no cangote do Phoenix. Quando o Phoenix percebeu isso, o Santos começou a dar uma desacelerada no jogo, começou a dar uma cadenciada, começou a apertar um pouquinho na defesa e conseguiu segurar a sua vantagem de sete pontos até o final. No segundo período, o Memphis continuou metendo pressão, continuou indo pra dentro, continuou fazendo com que o Phoenix se sentisse acuado. O Phoenix conseguiu segurar, conseguiu segurar a liderança, né? Obviamente que a cada aposta o Memphis cortava mais a vantagem do Santos, mas o Santos foi segurando, foi segurando, e esse sufoco durou cinco minutos. Porque depois de cinco minutos, o Jamoran voltou. E o Jamoran voltou querendo o jogo. Logo de cara, o Jamoran meteu três bolas de três seguidas. Três bolas de três seguidas. E aí não teve o que o Phoenix pudesse fazer. Phoenix não aguentou mais segurar a pressão. Então, o Memphis assumiu o controle da partida. Jamoran continuou indo pra dentro. Jared Jackson Jr. com muito volume, também agredindo muito o Garrafão. DeAndre Ayton sofreu no jogo de hoje pra parar o Jared Jackson e o Jamoran. Brandon Clark veio muito bem. E o Memphis conseguiu abrir três pontos de vantagem e foi pro intervalo na frente. O Jamoran fechou o primeiro tempo com 17 pontos e cinco bolas de três convertidas. Cara, sensacional o Jamoran. Só que assim, o Phoenix foi pressionado e tudo, só que o Phoenix mostrou um bom basquete. Então, dava pra gente pensar num Phoenix engrossando o caldo no segundo tempo. Só que ficou só no pensamento mesmo. Porque no segundo tempo, o Memphis atropelou. Atropelou. O Memphis já voltou ligado no 220, começou a ser bem mais físico na defesa. O Jared Jackson Jr., inclusive, trancou o Garrafão. O Phoenix não conseguiu fazer nada no ataque. E no contra-ataque, aí não teve jeito. Tendo quadra pra correr, pegando a defesa do Sanchez arrumada, meu amigo, o Memphis deitou e rolou. O que o Jamoran fez no terceiro período, cara, é crime em 15 estados, nos Estados Unidos. Foi brincadeira o que o Jamoran fez no terceiro período. Teve uma infiltração, onde o Jamoran pegou a bola, partiu pra dentro e simplesmente quatro jogadores do Phoenix rodearam ele. Ele subiu, o Deandre Ayton meteu o corpo no Jamoran, ele absorveu o contato e meteu a cesta e conseguiu a end-1. Teve outra, que ele foi tentar o drible, deu uma escorregada, a bola saiu do controle, ele pegou a bola com a mão esquerda e só jogou a bola, a bola caiu na cesta. Cara, foi coisa de louco o Jamoran fez. O Jamoran meteu simplesmente 12 pontos no terceiro período. 12 pontos. Assim, o Memphis estava com 12 pontos na frente. Assim, ó. Quando o Phoenix acordou, assim, do desmaio, acordou ali do desmaio, já estava com 12 pontos atrás. E aí, meu amigo, pra tirar 12 pontos, enfrentando o Memphis do jeito que tá jogando, ha, 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 meu amigo, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Chegamos no quarto período, o Memphis, mesmo sem o Jamoran, que foi dado um descanso pro Guerreiro, mesmo sem o Jamoran, o Memphis continuou com o pé embaixo e meteu em 5 minutos 20x8 no quarto período. Phoenix não teve resposta pro Memphis. Aí, depois desses 5 minutos, depois de meter esse 20x8, o Taylor Jenkins tirou todos os titulares e aí botou os reservas ali pra brincar e aí, até os reservas conseguiram proporcionar ótimos lances. No final, Memphis conseguiu sua trigésima vitória, sua décima nona vitória dentro de casa e sua décima vitória seguida. Memphis está a uma vitória de se tornar, novamente, o líder da Conferência Oeste. Isso é simplesmente absurdo, tá? Eu sei que algumas dessas 10 vitórias seguidas não foram contra grandes adversários. Eu sei que vai ter gente que vai diminuir essa vitória do Memphis contra o San, dizendo que o time estava desfalcado e tudo, e de fato, estava. Só que, galera, são 10 vitórias seguidas. 10 vitórias seguidas. Isso é muita coisa. O que o Jamoran tem jogado é coisa de louco. É coisa de louco. Muito provavelmente, em fevereiro, onde eu vou atualizar a corrida pro MVP, muito provavelmente o Jamoran vai estar entre os três. Porque o que esse moleque tá jogando é assustador. Sabe? O Jamoran é o tipo de jogador que te faz querer assistir um jogo. Sabe? Como eu trabalho com isso, tem dias que eu, sabe, não tô muito afim de assistir um jogo, mas eu assisto porque é meu trabalho. É meu trabalho, eu tenho que assistir quantos jogos possíveis eu conseguir. Eu tenho quantos jogos possíveis. Eu tenho que assistir tudo que eu puder. Mas tem dias que eu tô meio cansado, que eu não tô querendo muito assistir. O Jamoran é o tipo de jogador que me faz querer assistir. Eu posso estar cansado, mas se tá o Memphis jogando, se o Jamoran tá em quadra, eu vou assistir. E, velho, poucos times tem um jogador assim. Sabe? O Curry é esse tipo de jogador. O Curry me faz assistir qualquer jogo do Golden State. Vamos lá, outro cara. O Luka é assim. O Luka me faz assistir qualquer jogo. E o Jamoran é um desses caras. Porque quando o Jamoran tá em quadra, dificilmente você não vai ver um highlight absurdo. Hoje, é só pegar o que o Jamoran fez no terceiro período. É uma coletânea de highlights. É coisa de louco, cara. Esse moleque tá jogando demais. O Jaron Jackson Jr. É brincadeiro que esse cara tá defendendo. Pra mim, o Jaron Jackson Jr. Hoje, hoje, é o meu depoie. Brook Lopes tá tendo uma temporada muito forte. Muito forte. Só que, velho, eu não consigo não dar o depoie hoje pro Jaron Jackson Jr. Nossa, cara. Hoje, tá? O Jaron Jackson meteu seis bloqueios, cara. Seis bloqueios. Eu comentei no Twitter. Poucos jogadores na liga conseguem ter mais de quatro bloqueios em um jogo de forma consistente, de forma constante como o Jaron Jackson Jr. consegue. É impressionante o que esse cara faz, velho. É impressionante. O Jamoran, hoje, só pra te passar os números, hoje o Jamoran meteu vinte e nove pontos, sete assistências e cinco bolas de três, velho. Porra, esse Jamoran tá jogando demais, cara. O Taylor Jenkins é um puta de um treinador. Ele consegue tirar o máximo de todos os jogadores. O Till Jones tá jogando demais. Yaro Williams. Que achado do draft dos Yaro Williams. Aldama, muito bem. Brandon Clark. Que jogador é o Brandon Clark? Na boa, velho. Assim, dez vitórias seguidas. Atropelo contra o Suns. Velho, na boa. Se você não tá hypado, se você não coloca o Memphis como um dos favoritos no Oeste, velho, você tá muito louco. Você tá muito louco. Na boa. Você tá doidão. Essa é a verdade. Tá doidão. Se você não coloca o Memphis como um dos favoritos no Oeste. Pra mim, hoje o Memphis é um candidato à final da NBA. E não é a primeira vez que eu falo isso, tá? Dá uma olhada no vídeo que eu fiz no começo do ano falando sobre previsões ousadas pra esse 2023. Eu coloquei o Memphis na final da NBA. E eu, hoje, eu concordo até mais hoje com essa minha opinião do que eu concordava no começo do mês. Impressionante, velho. Impressionante. Bom, grande vitória do Grizzlies, derrota esperada do Phoenix, né? A gente só vai poder avaliar mesmo o Suns quando o Chris Paul e o Devin Booker voltar, quando o Cam Johnson voltar. Enquanto esses caras não voltarem, qualquer vitória do Suns vai ser uma puta surpresa. Então, eu nem vou criticar o Suns, nem vou criticar o Montuílias porque seria, sabe, seria injusto da minha parte. Mas que o time foi atropelado, foi massacrado no segundo tempo, isso foi. Ó, o que você achou do jogo? O que você acha desse Memphis Grizzlies? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, dá uma olhada no primeiro comentário fixado porque vai ter um link que vai te oferecer sete dias grátis pra testar o NBA League Pass que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então, você que ainda não tem, garanta já o seu, tá bom? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Acredito que hoje ainda irei trazer o pós-jogo de Lakers e Rockets, então fica ligado no canal pra não perder. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.